Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, tá? Eu tô ótima, gente. Graças a Deus, tá tudo bem. O tempo na minha cidade amanheceu nublado, continua nublado, tá? Na madrugada choveu bastante, mas está estiado, não está chovendo, tá bom, pessoal? E espero que todos vocês estejam também tudo muito bem com todos vocês. Então, vamos lá, gente, começar aqui os nossos trabalhos. Vamos falar de quem hoje? Gente, eu vou falar de pessoas que valem a pena, pessoas que me representam, pessoas que são pessoas, assim, que eu admiro, né? Que me fazem muito bem e, com certeza, vão fazer a vocês também, né? Então, vamos lá? Eu vou falar, gente, primeiramente, eu quero falar de uma pessoa que, ao contrário de muitas, aqui na plataforma, né? De muitos que crescem no canal e ficam soberbos, ficam de nariz em pé, perdem a humildade e a simplicidade. Essa pessoa nunca perdeu. E o canal desta pessoa é grande, tá, gente? Tem mais de 2 milhões de inscritos ou perto disso, tá bom? É, eu tô falando nada mais, nada menos que a Alessandra Pastel. Gosto demais da Alessandra Pastel. Tá certo? Vem acompanhando ela há muito tempo. Ela faz receitas maravilhosas, gente. Ela é de uma alegria, contagiando. Você assistiu o vídeo dela, você fica feliz. Só em você ver a felicidade que ela transmite. Tá sempre alegre, sempre feliz, sempre sorridente, né? E é esse tipo de pessoas, gente, indivíduos que vale a pena a gente assistir, que o povo quer ver no YouTube. Então, a Alessandra Pastel é uma pessoa a qual eu admiro muito. Então, eu vim falar dela pra vocês. Fiquei super, hiper feliz, porque ela realizou o grande sonho dela, que era ter um sítio, gente. Ela já tinha comprado um sítio, tá? Mas ela teve que se desfazer desse sítio, porque ela tinha um vizinho, né? Depois que ela deixou o sítio como ela queria, lindo e maravilhoso, que ela comprou só o chão, gente. Ela construiu uma casa belíssima. Ela plantou, ela ama planta. Ela plantou muitas árvores frutíferas, já estava colhendo, né? Os frutos do que ela plantou. Ela estava super feliz nesse sítio, ao qual ela deu o nome de Pinto no Lixo. Lindo o sítio dela, gente, maravilhoso. Mas ela tinha um vizinho que ela disse que usava o som muito alto, entendeu? E incomodava demais. Ela não conseguia nem gravar os vídeos dela. Então, ela ainda tentou, né, conversar com esse vizinho para ver se ele diminuía, né, mais o som para poder ela continuar fazendo o trabalho dela. Mas não foi possível, né? Esse vizinho não quis acordo. Então, para não ter maiores problemas, ela disse que preferiu vender o sítio. Até na época, quando ela disse que ia vender, eu fiquei super penalizada, porque eu achava o sítio lindo. Do jeitinho dela. Sabe quando você compra uma casa, um sítio e deixa a sua cara, do seu jeitinho? Pronto, ela fez isso. E, infelizmente, por conta, né, de vizinhos, maus vizinhos, ela teve que vender. Mas Deus é tão bom que abençoa ela e ela comprou um sítio muito, muito melhor do que o primeiro. Esse é muito maior. Já tem plantado lá no sítio várias e várias árvores frutíferas. Ela mostrou tudo ontem, gente. Tem duas piscinas, uma grande e uma menorzinha. Tem construções já dentro do terreno. Tem casa de caseiro, tem várias construções. Tem um galpão, onde a pessoa estava construindo um salão de festa. E ela disse que vai terminar esse salão de festa, onde ela vai fazer também a cozinha dela, do jeito que ela gosta. Eu sei que vai ficar lindo, porque ela é muito jeitosa. Ela tem um jeito tão especial de fazer as coisas que fica tudo muito lindo e fica tudo do jeitinho dela. Ela é muito organizada, entendeu? Então, o sítio está lá meio abandonado. Mas eu tenho certeza que assim que ela começar a cuidar desse sítio, vai ficar uma outra coisa. Vai ficar lindo e maravilhoso. Vai ficar a cara dela. Ela sabe fazer como ninguém, entendeu, gente? Sabe cuidar de casa e de sítio como ninguém. Vai ficar do jeitinho dela. Ela disse que está só assim os trâmites burocráticos, né? De documentação, mas que o sítio já está comprado. Inclusive, ela saiu mostrando. Um minutinho, gente. Desculpa aí, gente. É que eu estou na casa da minha filha, tá? Porque eu vim testar a internet aqui. Porque aqui é onde está instalado o modem dela, onde a gente compartilha, né? E lá em casa está farrapando. Inclusive, eu vim para cá para fazer uma live. Mas resolvi fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Então, como eu estava falando, a Alessandra mostrou ontem um vídeo maravilhoso desse sítio. Eu achei a coisa mais linda. Depois que ela fizer do jeitinho dela, como ela fez o vulto, vai ficar muito lindo. Está meio abandonado, né, gente? Porque está lá jogada. Ela comprou e agora vai deixar de uma forma que vai ficar belíssima, como o outro ficou também. Então, Alessandra, parabéns para você. Você merece todas as bênçãos e tudo de bom. Porque você é uma pessoa que, mesmo tendo uma quantidade enorme de inscritos, gente, eu não sei se é dois milhões ou se é próximo disso que ela tem, gente. Vou passando disso, não sei, mas é mais ou menos aproximar, tá? E as visualizações dela é ótima, entendeu? Então, ela merece. Nunca perdeu a humildade e nem a simplicidade, nem a alegria, gente. Ela é como todos... Deveriam ser aqui na plataforma quando cresce. Eu vejo pessoas aqui com 800 mil, 1 milhão, não é? Se acham, né? Acham que são as rainhas ou os reis da cocada preta, né? Quando é homem. Mas não é assim, gente. Então, é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, nunca perdeu a sua essência. Chama-se Alessandra Pastel. E eu sigo ela com o maior prazer. Ela realmente me representa. E que Deus continue abençoando muito, muito ela, que ela merece, entendeu? E que sirva de exemplo aqui na plataforma pra muita gente. Quem não conhece, deveria conhecer, né? Deveria procurar conhecer o canal dela, que é Alessandra Pastel, e se inspirar nela como pessoa, como ser humano. Aprender com ela. Porque o que eu acho bonito é isso. É pessoas que nos acrescentam, gente. Que nos influenciam para o que é bom. Por isso que eu digo que a Alessandra Pastel me representa e me acrescenta. Ao contrário de muitos canais aqui, que não tem o terço da metade do que ela tem, e já ficam arrogantes, ignorantes, desativando comentários. Eu nunca vi os comentários de Alessandra Pastel desativado. Nunca. E olha que faz tempo, viu? Que eu sigo ela. E nunca vi. Porque se eu visse ela desativar os comentários, eu deixaria de seguir ela, quando eu falei pra vocês que eu não dou visualizações a quem desativa comentários, porque eu sou totalmente contra. Acho uma covardia com os inscritos e uma falta de respeito imensa com os inscritos. Cada um com seus inscritos, né, gente? Acho horrível uma coisa dessa. Não dou visualização de forma nenhuma. Porque eu não sou burra, não é? E nem besta. E tá dando visualização às pessoas que não me respeitam, não é? Que não tem carinho por mim. Então, eu não dou. E eu sempre peço a vocês que façam a mesma coisa. Não vale a pena, gente. Você gostar de uma pessoa, dar visualização pra que essa pessoa cresça cada vez mais, para que essa pessoa todo mês ganhe seu salarizinho. Muito bom, obrigado. E na realidade, eles não lhe respeitam. Desativando comentários, não quer interagir com você. É a mesma coisa que eu chegar pra vocês e dizer, olha, não tô afim de papo com vocês. E vocês só me dando likes e visualizações, e eu crescendo e eu ganhando, tá certo isso, gente? Não, não acho que esteja certo. Então, a minha admiração por a Alessandra Pastel é imensa, por conta que ela não é dessa forma. Nunca na vida que eu conheço a Alessandra, pelo menos o tempo que eu sou inscrita dela, eu nunca vi o canal dela com os comentários desativados. Nunca vi a Alessandra Pastel ser, como eu posso falar, ignorante com seus inscritos, ser mal educada com seus inscritos. Ela nem precisa, gente. Não precisa mesmo. Porque ela já é grande, ela já é uma pessoa famosa, entendeu? Mas por eu admirar tanto ela, a humildade dela, o jeito dela ser, entendeu? É o que eu tô aqui falando pra vocês. Porque a gente que é resenhista, a gente não só deve falar, né? Das pessoas que não merecem, das pessoas que não valem a pena, das pessoas que não nos acrescentam, que não nos representam. A gente também deve falar das coisas boas, de pessoas do bem, de pessoas que nos representam, né? Então, eu tô falando da Alessandra Pastel por conta disso. Quem não conhecer e tiver vontade de conhecer, tiver vontade de conhecer pessoa que vale a pena entender, ou pessoa que você tem alguma coisa pra lhe acrescentar de bom, vá lá no canal dela e vocês vão ver que eu não tô mentindo. Que ela é tudo isso que eu estou falando e mais alguma coisa. É uma pessoa que realmente merece tudo de bom. Que Deus continue abençoando você cada vez mais, Alessandra, que seu canal cresça cada vez mais, suas visualizações, que você conquiste tudo, tudo que você tanto deseja, que você sonha na sua vida, porque você sim merece. Então, gente, eu tô aqui falando dessa pessoa e vou explicar o porquê que muita gente, às vezes, entra no meu comentário quando eu faço alguma crítica, alguma resenha com algumas pessoas, né? Ah, você é invejosa, ah, você não tem nada a ver com isso, cuide da sua vida. Eu estou aqui para resenhar os vídeos que eu assisto. Então, quem não quiser ser resenhado, não quiser que eu fale, então, nem eu, nem os meus colegas rezem isso, então, não grave vídeo mostrando que não quer que as pessoas vejam, né? E que as pessoas critiquem. A partir do momento que você posta os seus vídeos que eu assisto, eu vou fazer a minha resenha assim, seja elogiando, como eu estou fazendo essa resenha aqui com a Alessandra Pastel, elogiando ela, porque ela merece, como seja criticando quando a pessoa merece ser criticada. Porque esse é o meu trabalho, é assim que eu faço. Mas sempre dentro do respeito. Nunca faltei com respeito a ninguém, nem nunca vou faltar, porque é o meu jeito de ser esse, é o meu jeito de trabalhar. Se esse jeito que eu sou não fizer com que eu cresça dentro da plataforma, paciência, né? Mas eu vou continuar trabalhando dessa forma, tratando todo mundo bem e respeitando todo mundo, para que eu também possa ser tratada bem e ser respeitada. Porque é assim que eu acho que tem que ser. Entendeu? Então, não adianta vocês entrarem no meu comentário, gente, para falar besteira, porque eu excluo, eu não deixo. E se a pessoa insistir, porque às vezes você exclua, porque excluir não é bloquear. É você excluir um comentário que você não gostou. No meu caso, se entrar com falta de respeito, se comentar, eu só excluo dessa forma. Se for com falta de respeito, falando besteira demais, aí eu excluo sim, porque eu não sou obrigada, né, gente? É aceitar. Agora, se a pessoa quiser continuar insistindo no meu comentário, que às vezes você exclui, a pessoa volta lá com um comentário pior do que o primeiro que você escolheu. Então, eu pego essa pessoa e bloqueio. Simples assim. Não vou ficar rebatendo de forma nenhuma, porque não vale a pena, gente. Então, só entro nos meus comentários, quem tiver realmente vontade de interagir comigo, dentro do respeito. Não é concordar comigo sempre, gente, porque eu já falei aqui, eu não sou a dona da verdade. Nem sempre eu estou certa, gente. Como ninguém nem sempre está certo, porque nós não somos perfeitos. Pode entrar no meu comentário e fazer crítica. Dona Ana, não gostei disso, não gostei daquilo. Não é assim, não é assim. Dentro do respeito, eu aceito. Tem críticas que eu já tive, construtivas, que me ajudou muito. Eu mudei muitas coisas, a forma de fazer, ouvindo e lendo certas críticas, que valeu a pena para mim. Eu digo, poxa, se a pessoa está correta em me corrigir, entendeu? Eu só não aceito a falta de respeito. Isso aí não. Sabe por que eu não aceito, gente? Porque eu não te respeito a ninguém. Então, eu também não vou aceitar que eu faça o mesmo comigo, né, pessoal? Vocês me entendem? Então, é isso. Estou aqui hoje falando de uma pessoa que eu sei que muita gente conhece, que é uma pessoa que tem a quantidade de inscritos que ela tem. Ela é bem conhecida, né, gente? É uma pessoa realmente, gente, que vale a pena, entendeu? Uma pessoa que transmite coisas boas para a gente. Ela tem um astral maravilhoso. Então, quem quiser ir conhecer, esteja à vontade. Vocês vão gostar. Vocês não vão se arrepender. Então, eu estou fazendo essa resenha aqui porque ontem, reagindo ao vídeo da Alessandra, eu assisti o vídeo onde ela estava apresentando a vocês inscritos com todo amor e carinho, como ela sempre faz, o seu novo sítio, a sua nova conquista. E eu fiquei muito, muito feliz por isso. Tá bom, pessoal? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike. Tá bom? Beijos!